O meu Wi-Fi cai, por quê? Pode ser duas coisas, pode ser que o seu aparelho que emite o Wi-Fi, né, ele está com problema, ou pode ser que você está muito distante do seu roteador. Quando a gente contrata uma empresa de banda larga, como eu disse, eles entregam um aparelho, eles colocam dentro da sua casa um aparelho, que geralmente fica do lado ali da televisão, né, você coloca na sala. Esse aparelho, ele está emitindo Wi-Fi, e aí você, ele é limitado, ele pega só alguns metros. Se você estiver muito distante, ele não vai pegar. Então, por isso que quando você vai instalar uma internet numa casa, você tem que pensar num cômodo que ele fica centralizado na sua casa. Ou se a sua casa for muito grande, você tem que comprar repetidores de sinal, que ele vai estender o sinal Wi-Fi para o seu ambiente inteiro, tá? Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.